Nas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado lamentou a morte dos quatro policiais do Comando de Operações de Divisas, o COD, durante o acidente na BR-364 entre Caçu e Jataí, região sudoeste do estado. Caiado decretou o luto oficial de três dias em homenagem aos guerreiros que serão sempre lembrados pelo trabalho heróico que desempenhavam em defesa dos goianos. Em nota, a Polícia Militar do Estado de Goiás disse que os militares estavam em deslocamento quando se envolveram no acidente de trânsito. Estavam na viatura o subtenente Gleidson Rosalem Abib, o primeiro sargento Lisiano José Ribeiro Júnior, o terceiro sargento Anderson Kimberley Dourado de Queiroz e o cabo Diogo Silva de Freitas. O único sobrevivente do acidente entre a carreta e a viatura foi o caminhoneiro. A Polícia Rodoviária Federal deve apurar como foi a dinâmica da batida.